Eu sou a Linda Heine e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um Faça Você Mesmo, a Drica. Drica, um beijo pra você, foi ela que me convidou aqui pra participar desse projeto de Natal. Drica, muito obrigada pelo convite. E aí eu vou mostrar pra vocês como vocês fazerem um porta-panela. Porta-panela, o que vocês quiserem, sabe? Então, vamos lá comigo? Então, se vocês quiserem aprender, é só continuar assistindo o vídeo. Oi, meninas, vim aqui mostrar pra vocês como fazer um porta-copos e como fazer um porta-panelas. Aí vocês podem fazer do que vocês quiserem, certo? Se vocês quiserem fazer só porta-copos, se quiserem fazer só porta-panelas, aí vocês que decidem. Eu já fiz, ó, porta-copos, que também é assim. Vocês podem grudar assim, ó, e fazer um porta-panela, fica legal também, entendeu? Aí vai dar a criatividade de vocês. Ó, eu já fiz esse daqui. E eu tô fazendo esse daqui, ó. Aí eu vou inteirar pra ficar igual esse daqui. E aqui, ó, são alguns canudinhos que eu já enrolei. Vocês vão entender. É assim, ó. Vocês vão comprar desse... É... Como é que fala? É de tricô. Essa agulha de tricô. Que vem duas, ó. Vem essa e essa daqui, ó. Vem duas. Caso quebre uma, você tem a outra. Aí vocês vão precisar de jornal. Eu tenho bastante. Ó. Aqui tem jornal. Aqui tem um jornal e cola. Aí o que vocês vão fazer, ó. Na pontinha do jornal aqui... Deixa eu tirar isso daqui. Na pontinha do jornal aqui... Vocês vão passar um pouquinho de cola. Passou a cola. Vocês vão colocar o palito assim. E vai fazer assim, ó. Ó. Vai dobrar. E vai... Fazer com que a cola segure a ponta ali. Aí vocês vão segurar de um lado e do outro. E vai enrolar. Ó. Vai enrolar. Aí puxa. Enrola, 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 enrola. E puxa. Enrola, 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 enrola. Empuxa. Vai enrolando. Aí vai aqui, ó. Aí passa a cola aqui de novo. Passou cola. Aí é só fazer isso, ó. Pronto. Já tá pronto. Já tá pronto um canudo. Na verdade, vários, né? Vamos de novo pra vocês aprenderem? Ó. A ponta aqui. Aí vocês vão passar a cola. Aí passei. Aí vai enrolando. Fez isso. Chega no finalzinho. É só passar a cola e pronto. Ó. Tá vendo que fácil? Aí é assim, ó. Vou ensinar vocês. Ó. Aqui, ó. Conforme vocês forem fazendo. Ó. A gente vai achar a ponta aqui. Aqui, ó. Esse aqui foi o último que eu coloquei, né? O último papel que eu coloquei. O que vocês fazem? Vocês passam cola pra poder grudar essa outra folha aqui. Pra vocês aprenderem. Pra chegar naquele tamanho, ó. Aí vocês passaram cola aqui, né? Aí vocês veem. E gruda aqui, ó. Onde eu passei cola. Não precisa ir passando cola, cola não, tá, gente? Aí segura. Pra grudar. Grudou. Vocês vão amacetando. Pra passar na mão. Aí chegou no final aqui. Vocês puxam sim. Aí segura. Pra poder grudar. Aí vocês põe no buraquinho também, gente. Porque esse buraquinho precisa grudar também. Aí vocês seguram pra grudar. Uma outra coisa que eu faço também é o seguinte. Aí o lado não vai interferir. Quando eu vou enrolando assim. Porque vocês podem ver que, ó. Tá um pouco... Solto, né? O que eu faço? Peraí que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui tem um pouquinho de água. Aí eu pego e coloco cola. Coloquei cola. Aí eu misturo. Aí tem o pincel ali, mas... Vai assim mesmo. Ainda tá ralo. Aí coloca mais cola. Pronto, assim ficou bom. Aí vocês vão fazendo com o olho. Ele tem que ficar um pouquinho cremoso assim, tá vendo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão passar assim, ó. Tô mostrando porque às vezes a pessoa não tem pincel, gente. Mas como eu tenho... Vou mostrar aqui, ó. Se você tiver pincel, fica mais fácil. Ó. Eu tenho, tá vendo? Meu pincel é esse daqui. Esse daqui... Deixa eu ver se tem o número dele pra poder falar pra vocês. É... Aqui não fala. Fala que a referência dele é o 456 traço 20. Não tô achando aqui não, gente. Deixa eu ver aqui. Será que é esse daqui 20? Deixa eu ver. Comparar com esse daqui, ó. É isso mesmo. Esse é o 20 e esse é o 14. Então, vocês podem passar tanto com esse, tanto com esse. Eu vou usar esse menor aqui. Então, vocês vão pegar. Aí vai fazer assim, ó. Vai passando. Eu fiz com o dedo. Porque às vezes tem meninas que não tem pincel, né? Em casa. Com o dedo também dá. Só tem um pouquinho de paciência. Esse espaço. E aí Aí, passou assim, ó, vocês vão deixar secar. E, geralmente, eu faço daqui quando ele já tá pronto, entendeu? E é isso, meninas. Quando os meus estiverem prontos, eu mostro pra vocês, tá? Meninas, eu fiz esse daqui. Eu enrolei, né, os... cada um desse, aí eu colei, né? Esse daqui, eu acabei de colar ele, porque ele desgrudou, ó, tá vendo? Que ele tá soltando aqui, ó. Então, eu vou esperar ele grudar, mas eu fiz esse daqui também. Aí, eu fiz esse daqui. Fiz esse. E fiz esse. Mas, aquele ali, ó, tá vendo? Fiz um monte. Então, é o seguinte. Gente, eu vou... não vou ter como invernizar agora pra mostrar pra vocês, mas é verniz de madeira, tá? Aí, vocês passam e ele vai ficar bem legal e ele fica bem, bem grudadinho, tá? Não vou passar agora pra mostrar pra vocês, mas é uma ideia que eu vou fazer, mas não agora, mas pra frente. Então, meninas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, se fizerem, me mandem os links dos vídeos pra eu poder assistir, tá bom? Ó. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam aqui no canal para receber outras novidades, tá? Beijo e até o próximo vídeo.